como é que é? fazer o que? precisão! de um lado para o outro? lado de cima tudo bem? então treino no parkour, não pode né? são cinco da manhã e hoje tem um treino marcado para sete horas e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 É muito legal aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai lá a gente! Olha que legal. Tá no边? Pra cá Nossa, que da hora Com o gão pra lá Veio É sinistro Mas é fazível, né? Tipo, a gente faz, só que é psico, total Como é que é? Fazer o quê? Precisão De um lado pro outro? É É saudável? É, é aderente Manda aqui, ó, aqui é um pouco mais reto Aqui tem uma Agora vocês tão falando saudável Ó, manda onde tá o pé do Pedrão aqui Que aí tem mais espaço pra segurar, ele até dobra Eu quero tomar um sustinho, que é dar uma mexida Mas é firme, só segura firme Não precisava falar, ele ia ficar, velho Ele ia segurar de boa Tá bom, velho, cara, eu vou fazer um peço Pode crer, boa Ele caiu direto ali em cima Dá pra subir rapidão, velho É vontade, mas é absurdo Pra mim é completamente desconfortável Acho que eu nunca fiz isso Nessa altura É, vem desconfortável Vem fora da zona de conforto, meu irmão Uhum Nossa É Pra emendar no flow, o cat precisão fica mais legal, né É de boa, de boa Só botar, velho Se compromete a colocar os dois pés em cima Qualquer coisa você se pendura Boa Segurança Ih, ô Peraí, tô no meio das árvores ali Eu acho que ela não viu a gente Tá abaixadinho aqui É É, peraí Passou Então, ó A gente Vamos treinar um pouquinho só aqui E a gente termina lá A gente passa lá e desce Vai, desce, 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 desce A gente não precisaria de ser tão desesperado, mas só pra não dar problema, né Tão vazando, tão vazando, sem problema, sem problema, a gente só quer continuar o treino A gente desce A gente desceu rapidão só pra não... Só pra não... É, isso não, irmãozinho A gente desceu rapidão só pra não ter problema Tudo bem? Peraí, você arrumou o meu irmão, cara, mas aí você não tem noção, cara Eu sei que ela vem pro outro, mas se vocês cair, dá um problema, cara Tudo bom? Tranquilo? Beleza É porque não tem jeito, cara, treva um risco, eu sei que vocês... A gente entende o lado de vocês também Parkour Parkour? Isso Eu sei, eu até entendo a adrenalina, mas, cara, se acontecer o problema aí, cara... Não, eu sei que vocês são tranquilos, vocês não dão problema, cara Tudo bem Beleza, aí Obrigadão, gente Bom trabalho A gente vai, já tá indo pra outro lugar, já Desculpa, desculpa atrapalhar o trabalho de vocês aí Dá sorte de sair aí, velho, mas evita de subir pra nós, velho Tá bom, pode deixar Não dá esses problemas aí, beleza? Tá bom, valeu, gente Ai, de longe, porra, Guilherme Eu já conheço, tá? Eu já conheço Ah, essa precisão, dá pra fazer, meu irmão É, então, eu queria fazer essa mesmo, mano Lá de cima Tu! Eu queria gravar, eu não sei quanto É, a gente cola outro dia pra gravar Pra não dar problema pros caras aí Mas no chão, assim, não tem grau pra treinar Não tem lugar lá pro centro, não, cara Ele tira sem roupa Bom, galera Já deu bastante problema aqui, mas Ficou tranquilo, eles só pediram pra gente não treinar mais hoje E já deu horário dos meninos também, que eles vão na Academia do Schultz Então, por hoje é só Espero que vocês tenham curtido o vídeo Compartilha com a galera Deixe um comentário E até a próxima Nossa, esse louva-a-Deus é diferente, velho Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho